Beleza pessoal, vou fazer a substituição do feixe de mola, você está vendo aí como é que está? Soltou, estava arranjando, está muito ruim o feixe de mola, tá? Valeu! Pessoal, aqui o ângulo, né? O ângulo de atuação aí do feixe de mola novo, tá? Vai ser substituído aí o feixe de mola e os amortecedores, tá? Obtei aí por cofap, mas você pode ir pela marca da sua preferência. Valeu! E pessoal, como é que estava aqui, ó, o desgaste da peça estava comprometendo já outras peças, né? Então, é por isso que é bom fazer a manutenção. Valeu! Pessoal, segundo o Marcos, que está fazendo a substituição da peça, você está vendo aqui, ó, olha a diferença aqui, ó. Está pegando, estava comendo, o feixe de mola estava comendo a parte inferior do amortecedor. Vou explicar para você aí, pessoal, para você ter uma ideia. Essa aqui era a parte, né, Marcos? Que estava passando no... Pegando no amortecedor. Isso aqui acontece, geralmente, quando passa o tempo de uso da... De trocar as molas, né, como é uma mola com bastante peso, né, que é bastante resistente, Essa mola aqui, ela vai quebrar essa trava. Quando ela quebra essa trava, ela descentraliza, fazendo com que ela desloca e fica o tempo todo pegando uma parte no amortecedor, Tanto para um lado, quanto para o outro. E acaba que o próprio carro, ele fica mais rebaixado. E isso aí você perde estabilidade, perde segurança no dirigir o veículo, né, Marcos? Correto! É isso aí, pessoal, fazendo a substituição, vamos acompanhando aí, valeu! Agora, essa daqui é a... Essa daqui é a mola antiga, vamos fazer a substituição pelo feixe de mola no... Zerado, né? Bem... Bem diferente, né? Centralizado. Firme, né, aqui. Fixado da forma correta, né? Pra não sair de forma alguma. Beleza, valeu, pessoal, vamos acompanhando aí. Fazendo aí a substituição do amortecedor, pelos dois amortecedores nomes. Pessoal, suspensão desmontada já, vai baixar o carro pra soltar os amortecedores e continuar o trabalho, tá vendo aí? Não demora, mas é um serviço... Tá aí, pessoal, vai soltar aí o parafuso interno, que prende o amortecedor. Soltando, tá praticamente aí, é... Começada aí, terminada a substituição. É só colocar o novo no local. Não tá, você acredita? Mas, pessoal, o Marcos tá comparando aí os dois amortecedores e acabou de falar pra mim o seguinte, que esse amortecedor velho, né, você tá vendo que ele já perdeu a ação, ó, e ele vazou todo o óleo dele e não presta mais realmente. Tá aí, pessoal, a peça colocada já no local, né, o amortecedor novo, né, e aí vamos passar pro feixe de mola. Lembrando que quando a gente for apertar, nunca aperta os parafusos, o principal da balança, aqui no local. De preferência, aperta aqui e depois leva pra rampa, quando ele tiver com o próprio peso do carro, reaperta novamente. Para que a bucha não força e venha desgastar a bucha futuramente. Beleza, valeu, pessoal. Peça já tá no lugar, o Marco colocou, né, lembrando aí o que ele falou com relação, fala aí, Marco, em relação ao aperto final, né. Aqui nós vamos ter que dar um aperto final aqui, mas justamente numa plataforma, numa rampa, pra que quando fazer com que a suspensão, ela levante, a gente não apertar a bucha torcida. Beleza, aí a peça no local, os amortecedores substituídos. Valeu, pessoal.